Mas será que o problema não está na forma com que a gente monta o sistema eleitoral, no sentido que a gente permite certas práticas que corrompem essa parada? Tipo, será que a gente não tem... Por exemplo, fundo eleitoral, não é uma coisa meio bizarra? Você acha? Eu acho. Vou pensar no assunto, porque eu defendi no primeiro livro que eu tinha que a financiamento das campanhas devia ser transitoriamente público no Brasil. Eu acho que ele é meio bizarro da forma como ele acontece agora, porque como é dividido o fundo eleitoral? Você dá a mão para o cacique do partido e decidiu os amigos dele que ele vai escolher para dar dinheiro. Isso, mas o critério protocolar não é tão vulgar. O critério protocolar é assim, eu vou dividir o fundo eleitoral pela quantidade de deputados. Por quê? Porque quantidade de deputados é sintoma de quantos votos esse partido teve para deputado. Mas não seria melhor se fosse um esquema assim, onde a população tem direito a uma fração desse valor do fundo eleitoral e ele pode escolher para quem ele dá nas eleições? Tipo, você tem... Você vai assim, ó, eu tenho uma parcela do meu... Eu quero dar um pouco para esse político, um pouco para esse político, um pouco para esse político. Isso é uma puta de uma ideia. Isso é uma puta de uma ideia. Em vez da gente... Isso é uma bela ideia. O que eu defendi, entretanto? Isso é uma bela ideia mesmo. Uma bela ideia, você daria uma fração ideal do fundo eleitoral para o eleitor e o eleitor destinaria isso para o partido ou para o candidato específico que ele gosta. Isso é uma bela ideia, não haverá jamais ocorrido na minha cabeça.